Queridos, obrigado por poder estar aqui com vocês Feliz da vida, vou começar com uma piatinha muito ruim Porque eu achei que o acabamento era do Silvio Santos Da Oi, porque chama Jequiti Alegria, a alegria estar com vocês Na minha parte é do Jequiti E parece Jequitibá, né? Parece que eu não vou resistir E eu queria começar perguntando uma coisa pra vocês Quem aqui gosta de ler, levanta a mão e deixa levantar Muita gente tira a mão da que gosta, mas eu tô achando que é fachada Deixa a mão levantar Deixa a mão levantar Eu vou começar com um livro aqui, ó Igreja Diária, preço menino Que já tá se morrendo chorando Eu nem comecei o preguiado Pra esse aqui, ó, gostei É o bigodão E esse aqui pro pai do ano Que tá aqui Queridos, meu tempo então Alegra de novo nas missões E eu sou missionário Então, né? Eu acho que foi por isso que Descobreram para o tempo E eu fiquei muito feliz E pensando em várias coisas que a gente podia conversar E eu queria conversar com vocês hoje Não só no lércio da palavra Mas temático Vamos pensar no tema de missões E eu tô aqui com um desafio pra vocês Pra gente estudar sobre esse tema Das missões Eu ouvi um pastor falando disso uma vez E achei que é muito interessante Rapaz? Ó, cadê o Pedrinho? Se o Pedrinho dormir É padrão dormir Tem que ser um pedrinho nos outros Mas o Pedrinho vai Aí, querido Isso aí O tu belo joga Ele tem que ouvir a pregação todinha Então a palavra de hoje Vai ser sobre as missões E são cinco razões Por que fazer missões Você pode chamar de cinco razões Para evangelizar Ou cinco razões Para fazer missões Eu sou presbiteriano Mas não prego só em três pontos Ora nós Cinco razões Para evangelizar Cinco razões Para evangelizar Esse corpo de doutrinas Que nós vamos estudar Elas são muito conhecidas E muito questionadas Cinco razões Para evangelizar Só que C.S. Lewis falou uma vez A respeito de outras ideologias E eu acho que Se aplica esse caso Qualquer rebeldia nossa A essas fortes doutrinas É como C.S. Lewis disse isso É como os galhos Em rebeldia Com a própria árvore É como os galhos Em rebeldia Com a própria árvore Lutar contra essas fortes doutrinas Quer você queira Quer não É como se os galhos Lutassem Contra a própria árvore Cinco motivos Para fazer missões E nós vamos ver Essa noite O primeiro motivo É a Depravação total Depravação total Eu quero que você Me ajude a visitar Um verso Da palavra de Deus Vamos abrir aí Nossas bíblias No livro do Salmos Salmos 51 Verso 5 A primeira razão Para que a gente faça missões Ou para que a gente evangelize É a depravação total A depravação total Salmos 53 Verso 5 Todos vocês Todos vocês Vêam juntos Agora Eu nasci na iniquidade E em pecado Me concebeu Minha mãe Eu nasci na iniquidade E em pecado Me concebeu Minha mãe Nós vamos trabalhar Da seguinte forma À medida que eu dou O motivo Para fazer missões Eu tento dar Uma definição rápida E uma aplicação Missionária para a igreja Assim nós vamos ter Os cinco motivos E eu sei que vocês Não estão com sonho Se tiver nós vamos acordar Ou eu creio Então o primeiro motivo É a depravação total E uma breve definição Sobre ela Brevíssima Uma definição sobre ela Moderna Difícil de explicar É que eu e vocês Nós somos tóxicos Tóxicos Eu e vocês Somos com Lixo tóxico Como que a gente vê Lixo tóxico Nas ruas Da nossa cidade Ele está sendo protegido E comitido Há um pacote especial Para ele Se não preservar ele Naquele pacote Naquele saco Naquele container Com aquele cuidado Ele envenena geral Ele envenena geral Essa doutrina Que homens mais sábios Que a gente do passado Debruçados nas escrituras Conseguiram refutar Um outro rapaz Que falava cinco ideias diferentes Eles lançaram essas cinco ideias E a primeira delas Refutando ideias antigas Anteriores a essa É que nós somos Totalmente depravados Se não fosse a graça de Deus Nos conter Como é que fala A nossa toxicidade Como é que fala A nossa toxicidade É esse negócio aí Então o nível tóxico Da gente Alastrava E atrapava Com a cidade Houve um pregador Que deu a ilustração Que eu e vocês Somos como dinamites Só não está causando estragos Porque não acenderam ainda Se acender A possibilidade de detonar É grande demais A depravação total Então Ela postula Sobre a minha E a sua capacidade De pecar A nossa inabilidade De procurar a Deus E a nossa extrema capacidade De pecar Eu e vocês Nós somos bons mesmos É um pecado Mas eles falam Essa doutrina E essa motivação Que eu acho Que vai desembocar Nosso estímulo para missões Diz Que nós não somos Parcialmente depravados Mas sim Totalmente depravados O nosso caráter O nosso jeito de pecar Não é que a gente Que é um caráter bipolar Ora eu sou bom Ora eu sou mal Nós somos só malos A depravação é total Não tem um pedaço De você que seja bom Eu sei que é duro de ouvir Mas essa é a doutrina Que Deus ensina Em pecado concedeu a minha mãe Todos que nascem Nascem em pecado Mas o bebê rosa e branco Que vai nascer da Alexia Branco talvez Do tom Então esse bebê Pecador Desculpa falar Estamos ouvindo a Alexia Pecador Pecador Todo bebê Nasce em pecado Diz o verso que a gente leu Em pecado me concedeu Minha mãe Veja que a marca Do sinal da promessa Do povo de Deus Era feita exatamente No órgão sexual masculino Marcando ele um selo Para que uma geração Fosse santa Aquilo é um sinal Porque da união De homem com mulher Só produz pecado Não tem jeito Todos os pecados A depravação é total Na universalidade Todos os pecados Todo mundo pecou Tira Jesus Que veio como homem na terra O resto Todos os pecados Mas não só A universalidade desse pecado A depravação é total Mas a uniformidade Eu fui criando Pela minha mãezinha Tomando dipirona Quem já tomou dipirona? Dipirona Só que a minha mãe Eu não sei porquê Ela não me dava dipirona Em um bom bebido Que coisa que eu tomo Eu viajo o planeta todo Com a minha dipirona Com a bolsa aqui Eu tomo duas de uma vez Se tiver médico Eu que me envergonha Eu tomo duas de uma vez Então eu tomo dipirona Só que quando eu era criança Minha mãe me dava dipirona Vulgo navalgina Que era o problema Que negócio eu acho Em gotas Já tomou dipirona em gotas? Só com Que sabor maravilhoso O remédio em gotas Ela vinha com um copinho d'água Com esse aqui E ela pingava Aquelas gotinhas Amarelas Que caia nessa água aqui Que a hora que queria beber E ela falou assim Não pode beber água depois Nem estobada Tem que tomar um remédio E esperar Eu falei Mas que tragédia é essa? Porque você pira um remédio aqui E não há um pedaço Da água Que não fica sem remédio Eu tomava Querendo desviar o remédio Dentro do copo Pensando que tá Tão amarelo aqui Mas não tem jeito Uma vez que ele caiu Pegou tudo Essa é a doutrina De depravação total O nível de pecado Que eu e vocês pecamos Pega todas as áreas Da sua vida Então você não pega Só pelas coisas Que você fala Que a gente fala Muita bobagem E Apocalipse diz Que nós seríamos julgados Por tudo que a gente fala Então a nossa frivolidade Em falar Mas pelo que a gente faz Tudo que você faz Será julgado por Deus E também foi afetado Pela depravação total Mas não só isso Dos dez andamentos Que vocês veem Que são dez andamentos Os nove primeiros Eles são objetivos Dá pra você ver Se o cara pecou ou não Pra aquelas nove regras O décimo Ele é subjetivo O que é o décimo Pergunta assim Fala assim Não cobiçarás Não cobiçarás É Deus Entrando dentro da gaveta Do seu coração Porque como é que Ele sabe Que você cobiçou Então não tem chance De ninguém se desviar Essa manhã Levantar a mão E falar assim Eu não Totalmente depravado Não Eu sou bonzinho Se não fosse essa graça Empacotando um bicho tóxico Te segurando Você era muito pior Do que você era Você estava fazendo Coisas muito piores É só passear Pelos seus pensamentos Da semana passada De frente De um site Que você não devia estar vendo Esse é o nível Do seu mercado É só ver Vocês meninas O tipo de pensamento Que vocês têm Quando vocês invejam Alguma coisa que outra mulher tem Esse é o nível De depravação total Que vocês têm Nós somos Totalmente depravados Incapazes De salvar A nós mesmos Não parte da gente Então querer Deus E aí A gente vai chegar Porque que isso É um motivo Para evangelizar Para fazer missões Eu me lembrei Daquela história Dos mineiros Não de minas Mineiros de Minas de carvão Do Chile Vocês se lembram Daquela história? Eles foram Soterrados Não foram? Certa vez Eu ouvi um pastor Conversando com o John Parker Que ele dizia exatamente isso Explicando esse nível De depravação total Que não tem como Então partir da gente Totalmente depravado Totalmente pecador Mortos Que é o jeito Que eu chamo A palavra de Deus Mortos espiritualmente Como que a gente Então ir atrás de Deus? Não tem jeito Não teria jeito E aí Por exemplo Desses mineiros Me parece que foram 69 mineiros Que ficaram soterrados Naquela mina no Chile 69 mineiros Se eu não me engano E eles ficaram ali Ou foram 69 dias Alguma coisa assim Eles ficaram muitos dias Não pode ir São alguns mineiros 69 dias Eles ficaram soterrados E me parece que Do tanto que tinham Soterrados 33 foram os reis Desgatados E dizem que 22 Ficaram crente Louvado seja Deus Era hora do aplauso Se fosse a Assembleia Todo mundo estava em chão Mas 22 Ficou mertero Diz a história Do espaço Que ele falou assim É desse jeito Que é a salvação Desse jeito Que é a depravação total Os mineiros Estão lá embaixo E não há nada neles Que o faça Conseguir sair de lá Eles estão soterrados Ou vai um mineiro Tileno Vai dizer Olha que tal Tá tranquilo Eu vou sacar A sua da minha cara Tá tranquilo E pega ali a mulherzinha Que ele ia comer A marmita dele E fala Eu vou cavar E vou tirar a gente daqui E vai ele cavar Vai sair lá de dentro A ajuda vem de fora Pra dentro E quantos milhões Que não foram gastos Pra tirar aqueles mineiros Lá de dentro Que tanto de milhões Que tanto de olfote Que tanto de brindadeira Que tanto de broca Que tanto de esquema Pra não soterrar Que tanto de dinheiro Foi gasto Pra tirar esses mineiros De lá Soterrados Soterrados Essa é a minha Sua condição Depravados totalmente Não fosse uma ajuda De fora pra dentro Milionária Você não tem como pagar O mineiro que saiu dali Fala assim Quanto que eu estou defendendo Que o governo de Tileno Tá devendo o que? Você tá doido? Você foi salvo Bora, vem pra fora Dá um abraço aqui No bombeirão No nosso lado de sombra Então ele é salvo De fora pra dentro É de fora pra dentro Não é de dentro pra fora Essa depravação total Ensina isso Eu e vocês Estávamos Soterrados Mortos Não tinha solução pra gente Não fossem Tavam caro De fora pra dentro Não tinha solução pra gente Por que que isso Me parece Um bom estímulo Pra evangelizar E pra Fazer missões A depravação total Diz Que as pessoas Precisam ser salvas Esse é o motivo A depravação total Diz Que pessoas Precisam ser salvas Se a depravação total Essa forte doutrina É verdade Há um grito lá fora Dizendo Eu preciso de salvação Na baixa substração Dentro da terra Gemendo Me tira daqui Me tira daqui Vocês são cercados Urgente No trabalho Na faculdade Na escola No prédio Em qualquer lugar Urgente Gritando Me tira daqui Eles não gritam socorro Mas o jeito que eles vivem Gritam a depravação total E essa é a motivação Pra gente fazer missões Por que eu faço missões? Por causa da depravação total As pessoas Precisam ser salvas Eu visitei Uma vez Lá Os missionários Na Amazônia Lá no Rio Negro O turma aqui já foi lá? Aqui é também Já foi lá E Tem aquele Rio Negro lá Parece uma Coca-Cola Calda loso Volumoso Rio forte E eu me lembro Dessa cena E criei Essa ilustração Na minha cabeça Vendo Pensa você As marcas do Rio Negro Com muito verde Como está aqui Naquela baixada Do Rio Negro Calda loso Forte Lambendo as pedras Então os indígenas Que já moram perto Da cidade de São Gabriel Que é uma cidade que tem lá Que ele já corrompou Essa cidade Eles já tem então Contato com um homem branco E gostam de coisas De outro lado Por exemplo Sabonete Eles já usam dovo Eles usam dovo E então um dia Eu estou ali na beira do rio E vejo uma mãe Indígena Indígena Dá pra ver que é indígena Mas ela está na beira do rio E estão juntando A cultura dela Com a cultura branca Ela está dando um banho No filho dela Ali do lado do rio Na beira do rio E ela está usando o O dovo Está ali dando aquele põezinho Lavando o seu arquinho dele Com as pernas 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 E nessa mesma hora O rio negro Ele é muito movimentado Por rabetas Que são as pequenas canoas Que os índios usam Ou voadeiras Que são as canoas de alumínio Que os policiais Missionários Antropólogos usam Que as pessoas usam Está passando então Uma rabeta Imagina uma rabeta Que é uma canoa de madeira Que eles usam De motor fraco Mais fraquinho Mas tem um motor E ele está cruzando o rio negro É a rabetinha dele A cena é ele Na canoa Vendo passar o bebê boiando E imagine você Se ele ver Vendo passar o bebê boiando Ele continua aqui E vai embora E deixa o bebê boiando E não saca o bebê da água Ou não desvia o caminho Para ir até o bebê E pegar a água E devolver para a unzinha dele O que você diria Desse indígena Nessa rabeta? Louco No mínimo louco É duro Um cara desse Pois todos vocês Somos loucos Quando a gente Um colega de escola Um amigo de faculdade Um vizinho do prédio Está indo a galop E ser engolido Pelas águas negras do inverno E a gente não prega o evangelho Por que nós temos que pregar o evangelho E fazer missões? Está aqui o grito Dessa primeira forte doutrina A depravação total As pessoas precisam ser salvas Se a gente não faz nada Você está passando do lado de alguém Gritando socorro Ou não Porque o bebê Não sabe o que tem que gritar E você passou e falou Eu tenho mais pressa Eu preciso chegar onde eu queria Eu tenho que fazer É o que você segue o seu nariz A sua vidinha Não, mas eu estou indo fazer isso aqui Mas eu tenho que trabalhar Mas eu tenho que fazer a minha história Eu tenho que ir aposentar ao seu ser Deixa eu fazer De seguir minha vida aqui E você deixa as pessoas serem levadas Você Tem sido encorajado Por essa doutrina Para pregar pelas pessoas Ou até hoje não? Essa doutrina Te estimula ou não A pregar pelas pessoas Se ela for verdade E me parece que é A gente deu um versinho Em iniquidade Você deu de mãe Todos pecaram Essas pessoas precisam ou não Serem salvas Então a primeira lição Aquilo que nos estimula A fazer missões A pregar o evangelho É a depravação total Tudo bem até aqui? Segunda Segunda Estímulo Para a gente Segundo estímulo Para a gente fazer missões E pregar o evangelho Não só a depravação total Mas a eleição incondicional Agora os penteca Pira A eleição incondicional Eu amo os pentecas Aprendi a orar com a assembleia Fechado? Eleição incondicional É o que eu estou dizendo Se você começar A ter um negócio aí dentro Porque o Presbytero Falou eleição Na pregação É galho Rebeloando contra a árvore Fica tranquilo Você vai perder Eu também lutei Está tranquilo Você vai perder A eleição incondicional É também um forte estímulo Para que a gente faça missões Para que a gente pregue o evangelho Vamos ler outro versinho Abre sua bíblia Por favor Nós vamos juntos agora A Romanos Romanos 9 Verso 11 Romanos 9 Verso 11 Todos juntos 1, 2, 3 E já 1, 2, 3 E ainda 1, 2, 3 1, 3 2, 3 1, 3 5 6 6 7 8 A eleição incondicional Então a segunda doutrina Nós lemos esse versinho, Romanos 9, 11 E ainda não eram nascidos os gêmeos Jacob e Esau Nem tinham praticado bem ou mal Para que o propósito de Deus Quanto à eleição prevalecesse Não por obras, mas por aquele que chama Queridos, houve uma eleição Houve uma eleição Se você não crê Bota na pesquisa do seu celular Ou digita no Google Eleição na Bíblia Aparece mais Ou a gente está interpretando errado Ou esse negócio está certo Então eu confio mais na palavra que era a sua cabeça Ou na minha, de interpretar Então houve uma eleição Uma eleição é o que? É esse movimento de alguém fora de você Escolher alguém ou alguma coisa Elege Nós teremos agora a eleição do nosso país A gente vai escolher alguém Então você pinça entre muitos Alguém ou alguma coisa Quando você vai aqui Estão aquelas frutas ali Expostas ali Eu, por exemplo, cheguei nelas ali E escolhi, na minha interpretação Uma banana Tinha várias Eu escolhi alguma E aí você vai pensar assim Não, mas então houve uma eleição E Deus escolhe uns para serem salvos E outros não Aí começou a dar o significativo aí dentro Não, que negócio Essa doutrina é difícil demais Houve um pregador que falava Que não é difícil de entender É difícil de engolir Chegue em losso Não é difícil de entender É difícil de engolir Então houve uma eleição Que é essa escolha De fora para dentro Aí você vai dizer assim Onde você vai falar assim Carlinhos Então Deus é mau Deus é mau Porque como que ele escolhe uns E deixa outros Ele não estaria deixando Então um menino desse Lá no Rio Passar boiando E ele pegou só um Deus Então é mau Sim Mas então você está interpretando Que essas pessoas Como eu escolho frutas Tem fruta boa E fruta podre Não é verdade? Só que essa não é a escolha Por isso que a primeira doutrina Foi a depravação total Toda fruta é podre Não há frutas boas Todas as frutas são podres Nenhuma fruta presta E por que elas são podres? Porque pecaram contra Deus Nós somos totalmente depravados Não porque Deus é mau Foi porque a gente se rebelou contra Deus Ah, mas eu não acredito Que eu estava lá em Adão Passei pela última semana sua Os seus pecados Já te condenam para ir para o inferno Está tranquilo, irmão Não precisa nem acreditar Que foi em Adão que você caiu Ah, mas em Adão Eu caí Eu não estava lá Ele não me representa Não, então me dá os seus pecados Os seus pecados te representam Os seus já te afundariam Me dá os seus pecados Vou pesar do jeito que Deus fala do pecado Que Ele é santo Todo pecado é sujo E Ele pesa tonelada Ele te leva no fundo do rio fácil Então você é perco Não tem jeito Então Deus não é mau Porque até escolhendo alguns Porque só tinha o podre E aí foi o Beto O meu melhor amigo Que uma vez contou uma história Na nossa igrejinha Que eu acho que eu disse também Estou tentando explicar doutrinas Que dão para ficar um dia inteiro aqui Ok? Eu estou só pincelando Pelo amor de Deus Estou explicando mal Então na eleição Diz o meu amigão alto O Beto Que é como se fosse Uma pessoa chegar aqui no orfanato E eu vejo aqui dois grandes jovens Mas eu vejo aqui dois grandes jovens Esse aqui tem óculos Aquele ali também Esse aqui tem cabelo Aquele também Se fosse meu filho Se fosse meu filho Não teria No futuro Eu estou entendendo Então Entre eles Ou entre todo esse salão Vai aquele que adota Que chegou no orfanato E ele vem e escolhe Um menino para adotar Eu vou adotar o Clebinho Que é chato Começa mais tarde Então Nesse exemplo aqui Eu olho para todo esse salão Que agora Não só entre os dois Mas entre todos vocês E eu olho para o Clebinho Ele fala assim Esse primeiro aqui é meu Eu quero pra mim Ele vai ser meu filho Ele vai ser meu filho Clebinho agora é meu Aí Vai um outro aqui E fala assim Mas ele é muito malvado Ele não me escolheu Me quer aqui Me pega aqui Me pega aqui Não é assim que funciona Deus é bom Porque geral não tinha pai Geral não ia ficar sem pai Ele é bom Quando ele escolhe um Ele não é bom Porque ele escolheu todos Todos vão ser perdidos Todos por causa dos próprios pecados Não foi Deus que te mandem ou Você O mesmo seu pecado Que te condenou Aí vem Ele pinça um Ele é mau Porque escolheu um Ele é muito bom Porque escolheu Porque do volume Dos que iam para o inferno Ele pinça muitos E fala Esses são meus Ele prova a morrer E desse jeito Agora A escolha dele Dentro da eleição De atender Não é porque o Clebinho É mais bonito Que o que o gigante Está do lado dele não Não há beleza No Clebinho Não há beleza No Clebinho A namorada De lutar aqui Deixa eu falar Não há beleza O Clebinho Os meninos aqui jogaram bola Mostrada do futebol aí na escola Levanta a mão por gentileza Liberação e pregação Olha lá Acordou Pedrinho Acho que é o perfeito No segundo ponto Todo mundo aqui jogou bola O Luciano por exemplo É artilheiro Nosso Luciano Ele poderia ser O artilheiro de Jesus Fazendo missões Lá no Barcelona No Péxie Gêner É porque você não conhece ele O José Você conheceu o Luciano Ele te dá um olé Você assim ó Olhando abaixo Então ele é bom Só que eu Se eu tivesse Futebol da igreja Quando chegar Vamos fazer dois times E vinham o Lucas e o Luciano Para escolher Quem vai fazer parte do time dele Eu estava naqueles que ficam ali Na fileira esperando Não era assim Escolher time Tira o time Porque eu dou os cabeças Bão de bola E vamos escolher cinco Para jogar com a gente Não é assim? Aí fica lá com as marcas Mas estou ali Não olhando o olho do cara E vem assim esperando Você escolheu Eu sou dos pernos de pau Eu estava muito mal Aí me vem um dia Que eu estou ali na igrejinha O Luciano olha para mim E fala Vamos escolher Eu já penso Toda vez eu fui o último Toda vez eu fui o último Aí chega o Luciano E fala assim Carlitos Eu dei Atrás do Luciano Primeiro a ser escolhido Tá bom Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros Jogo mal Paca Pera de pau Dá fé com o leite Dou prejuízo Nós gols contra Esse somos nós Na eleição Então não escolheu Porque é ponte e bola Escolheu os piores Para pôr no time dele Para ganhar Porque ele é bom Ele faz gol É o Lu Ele fica na linha Ele fazendo o trabalho de três Com os caras que não fazem nada Joga a bola errada Faz gol contra É o meu caso Na eleição A história que está por trás Da definição É exatamente isso Tudo perna de pau Tudo pecador Mas Deus bom Fala Entra no meu time Que o gol que ele não faz Eu faço para ele Fica tranquilo Que essa cruz é para mim Estão pegando? Eleição incondicional Não depende de vocês Aí tem uma gente Que fala assim Então Deus olhou aqui Para a luneta Do corredor da história E falou assim O Carlitos ia crer Lá quando ele tinha 28 anos Ele ia crer Ele vai ter fé Com 28 anos Então eu vou escolher ele Porque ele terá fé Ou então ele tem duas obras O Carlitos vai fazer Boas obras E aí eu vou escolher ele Porque ele vai ser meu lá Deus não está com a luneta Vendo o corredor da história E te escolhendo Porque você vai prestar Ou vai ter fé Não, não, não Ele escolheu antes Da fundação do mundo Independente do que você fez Você fez coisas contra Mas ele te presenteia com fé E faz essa fé Gerar a sua salvação A sua regeneração E então você faz com os homens Porque é salvo Porque é salvo Não para ser salvo Ok? Essa é a eleição Independente de você Não tem nada a ver com você O que isso tem a ver Com empregar e fazer missões? O que é o segundo motivo Para as eleições? A depravação total Eles precisam ser salvos Na eleição incondicional Os que serão salvos Os que serão salvos Deus tem Nesse planeta Um cartacal de gente Que vai ser salvo É certeza Está falando Essa é a doutrina Então fala isso Por que isso Me estimula a pregar o Evangelho? Porque ela me diz Que Deus tem gente Nesse planeta Os que serão salvos São muitos Quem são? Aí é pegadinha malanda Tem que descobrir Não vem com estrela na testa A Fernandinha não sabia Que eu não queria ver Mas ela veio Um negocinho aqui Um peipá Calites De falar o negócio O que é isso? O que é isso? A história é? Crente? E crente? Não Chegou com um acabamento como esse Uma primeira vez Eu perguntei Próximo Levar uma cervejinha E ela falou Já Não mais E eu convivei com ela Ela só tinha Me crente Eu falava assim VVVC só tem Me crente Ela falou assim É E ninguém vai beber Ela falou assim Nada Só coca E suntanque Na época era o que o chupo Não é? Tangue Aqui dá câncer Então através da FIFÊ Ela foi usada por Deus Sem saber Que eu seria salvo Ela foi dar o beijo Ao Angérico ali E tal Sem saber Que eu seria salvo Todo exemplo aqui É minha ilustração Sem replicação Se falar o que eu falei A gente já dita ali E eu falo Tá errado Então Ela não sabia Que eu ia cometer A bem da verdade Ela foi pra nada Porque ela casou com um bancário E eu virei missionário Perdeu Mas então Se deu bem Porque ela não sabia O que ia quebrar comigo Então a eleição Nos estimula A pregar Porque Deus tem gente dele Por aí Será que essa pessoa Que está do seu lado aí Será que esse fulano Que está do seu lado aí Nesse acabamento Já é crente Sua taça Nessa vida Sua taça Do jeito que ele tem Esse tipo de coisa Que ele faz Então ele pode ser um eleito Continua pregando Continua pregando Porque se ele for de Deus Uma hora Casa da carne Combinados? Então a eleição Estimula a pregação Porque Deus tem Os que serão salvos Ilustração final Para a pregação Tá bom? Da eleição Jogo de sete erros Quem já fez o jogo de sete erros? Monotonia Pegou o jornal Pegou lá Jogo de sete erros Nada pra fazer Hoje em dia tem o celular Mas antigamente era o jogo De sete erros Quantos erros tem no desenho? Só faltou falar Drr Drr Jogo dos sete erros Quantos erros tem? Sete Então eu Quando olho pro desenho É certeza Que tem sete erros ali Não é? Pode procurar que tem Esse é o instinto da eleição Os que serão salvos Estão aqui nesse planeta Pode procurar que tem Eu só não sei Que se são sete Mais um exemplo Ficou bom Porque sete não dá perfeição Vai? Toma É um exemplo Ficou bom Então Os que serão salvos Deprovação total Eles precisam ser salvos Eleição condicional Os que serão salvos Estão aqui Peraí Fechou até aqui? Vamos pro três Que o Pedro Tá possechando Terceiro estilo Pra fazer missões Julinho Terceiro estilo Podia estar lotando Tá só de braço Mas não tá Terceiro estilo Pra fazer missões Expiação limitada Expiação limitada Só um motivo A gente tenta explicar Mais um versinho Vamos juntos agora Pra Isaías 53.11 Abre aí Isaías 53.11 Isaías 53.11 No 3 a gente vê 1,2,3 Já Ele verá o fruto do pergoso Trabalho de sua alma E ficará satisfeito O meu servo O justo Com o seu conhecimento Justificará a muitos Porque as dignidades deles Lerará sobre si Pai seja Deus Ele verá o fruto Do pergoso trabalho De sua alma E ficará satisfeito O meu servo Jesus O justo Com o seu conhecimento Justificará a muitos Não outros A muitos Porque as dignidades deles Levará sobre si Substituição Expiação É substituição É Jesus Para ver nos nossos pecados Da cruz do calvário Uma definição lá Só tem um jeito De me livrar e te livrar Só tem um jeito Não tem outro jeito Tudo que a gente tenta fazer Pra nos livrar Dessa condição de depravação total É zoada Não tem jeito Não tem jeito No jardim do rei Essa é sua princesa? Tá bem, irmão? Eu falei Adão e Eva Lembrei do caso Ótimo No jardim do Éder Adão e Eva Ao caírem Ao pecarem Eles tentam fazer o que? Solucionar o problema deles Porque eles viram que estávamos Aí eles tentam eles mesmos Se próprios Solucionar o problema com Cozeram umas taruguinhas Com folhas de piqueira Eu resolvo esse problema Do meu pecado aqui Eu tampo a minha mãe Fica até o que eu resolvo Isso é o que eu e vocês Queremos fazer Por causa da depravação total O pecado residente Que ainda fica ali No seu coração Todas as vezes Que você faz alguma coisa errada Você tenta consertar você mesmo Martinho Lutero, por exemplo Um homem que foi usado por Deus Para desenhar várias doutrinas Que a gente confessa hoje Como bíblicas Ele se auto-flagelava Ele fazia jejum Dormindo frio Achando que assim Ele conseguia ficar mais perto de Deus Não funciona Não é assim Isso é fazer folha de piqueira Não acredito Só tem um jeito Para resolver os nossos problemas Quem aqui acredita em lobisomem? Tua morte Quem aqui acredita em lobisomem Creposto Entregou, velho O dia da fervor não era você Não era a mim não A Hsmi para tomar Então acredita em lobisomem Então quem acredita em lobisomem? A lenda É lenda, ok Matheus? A lenda De lobisomem não existe Tem gente que é pernudo Quando é lobisomem A lenda do lobisomem Diz a história Que só tem um jeito De matar o lobisomem Quem sabe? A bola O espetáculo na voz dele é ainda melhor A bola de prata O que eu falo é A bala de prata Parece que mata mais A bala de prata A bala de prata O lobisomem O lobisomem Ele só morre Com a bala de prata Vamos falar um dia Um, dois, três A bala de prata Até o que que falou O lobisomem Ele só morre Com a bala de prata Pou na testa Ok? Nada mais mata o lobisomem Todos os nossos pecados A nossa depravação total A única solução Para mim e para a sua vida Só tem uma solução Jesus é a bala de prata Pou ou toma Distraga Jesus é a bala de prata Não tem nada Que pode solucionar o seu problema Todo o resto é adereço Uma mulher linda Porque ela é linda Ela pode até melhorar Com brinco batom Ficou ali pra ver Não é só Essa voz Trabalhada com batom Tudo que brinca Foi eu que dei o cabelo Não gosto Calma É o melhor Mas ela é velha Só tem uma solução Para mim e para você É o Senhor Jesus Ele é a bala de prata É ele que resolve O nosso problema A expiação limitada Está dizendo que a solução Para a gente É uma substituição Só uma pessoa Ele é a porta Ele é o caminho Ele é a velha de a vida Não há outro caminho Isso não é ele Ele é a única porta Só tem ele Nada pode dar acesso A mim e a sua salvação Nada Não adianta você fazer Não é o seu esforço Não tem que fazer nada É o Senhor Jesus Que é a bala de prata Espírito Mas a expiação Limitada Limitada Não está entendendo Esse negócio Então essa substituição É Jesus Pagando o meu e o seu pecado Só ele pode fazer isso Só ele pode trazer paz Para minha cabeça Para a sua É por isso que a gente Dá para atravessar Essa vida aqui Sem virar Sem a depressão Afundar a gente Ok É Jesus Mas por que a expiação Limitada No cabelo Quem aqui já fez rapel Não é mais Poucos corajosos E algumas mais discretas Ali que eu vi Estão me levantando aqui Então Betinho eu tenho aqui O rapel Eu moro aqui em Brasília Há muitos anos E aquele hotel Que chama Hotel Brasília Do lado do Que foi O vermelho foi Blue Tree Hoje ele é Tulip Não é isso? E do lado dele É o Hotel Brasília Que é um prédio Com cara de Brasília Um prédio Parece os prédios De Brasília É um hotel Então ele é um hotelzinho Só que ele não era aquele hotel Anos atrás Ele era só Os níveis lá Só a estrutura E muita gente fazia rapel lá E eu fui fazer Com meu irmão mais velho Rapel é a primeira vez Quando eu fui fazer rapel Você vê aquela corda Aquele musquetão Você vê isso Musquetão Rapel Esses negócios A hora que eu vi Olhei pra minha barriga Olhei pra corda Olhei pro musquetão E falei Esse chaveiro Vai me segurar Tulinho Eu me lembro Tulinho Esse chaveiro Vai me segurar Posso soltar o peso aqui Outro do Carlinhos Ele me chama de Zag É legal de Zag Essa corda aqui Ela aguenta 5 toneladas Esse chaveiro Zé Desculpa Zé Esse chaveiro aqui Ele aguenta 12 toneladas Vou pegar na orelha do elefante aqui Fazendo brinco Puxar ele Isso aqui aguenta o peso Mas então Eu posso soltar o peso aqui Porque aqui Deve ser uns 80 e poucos A gente vai sentar aqui Vou admitir algumas Então 80 e poucos Aqui está suave Porque ele aguenta toneladas Essa é a doutrina Da expiação O tipo da morte A salvação em Cristo Jesus Cabia a todo o planeta Todo o planeta Dois planetas Leia de gente Três planetas O poder Do sacrifício de Cristo Cabia a todo o planeta Muito mais toneladas Todavia Ele salva todos aqueles Que viram a ele O peso que caiu Sobre o sacrifício Peca cruz Está garantida Para o mosquetói Na cordinha do rapel Que na nossa casa É a cruz do calvário Caberia a toda a humanidade Só que essa doutrina Explica Que virão a ele Todos aqueles Que são dele E o sacrifício dele Foi suficiente Para todos aqueles Que confiarem nele Os seus pecados E crerem nele Como salvador Entenderam? Essa é a doutrina Da expiação limitada E o que que isso Tem a ver Com Estimular a gente Para fazer Missões Para fazer missões A expiação limitada Nos garante A nós que vamos tentar Fazer missões E entregar Como as pessoas Serão salvas Como as pessoas Serão salvas Carlinhos Acho que eu estou entendendo A depravação total Me diz que as pessoas Precisam ser salvas Exatamente E aí A eleição Em profissional Me diz que Os que serão salvas Tem gente que vai ser salva Agora você está me dizendo Que a expiação limitada O sacrifício de Jesus Me diz como As pessoas serão salvas Exatamente Resta sobre a mim E a você então Ser estimulado Por saber que Há uma solução Para as pessoas Quando você encontrar Alguém Com síndrome do pão Em depressão Com anorexia Com bulimia Com instintos suicidas Com pornografia no coração Com problemas com droga Está procurando Qualquer coisa Para afogar Essa angústia Que ele tem no coração Ele está procurando Qualquer folha de figueira Para cobrir as suas vergonhas Ou ele vê Deve fixo demais Ou ele faz coisas demais Ou ele quer viajar demais Ele quer visitar o mundo todo Alguma cura Se ele está procurando Só tem uma solução Olha que delícia Para você Estimulado a empregar Saber que há uma solução Quem já viu aquilo Como é que chama Do filme? Mais e Bras Como é que chama? Mais e Bras Que é tipo a história Eu não lembro do filme Aqui agora não Porque eu assisto E a minha vida Lentamente logo depois Mas eu É como se fosse um labirinto Não é não? Tipo Não é esse que é do labirinto? Não Vamos pensar Então como se fosse um labirinto O que é o lance do labirinto? Olha que massa que é o labirinto O labirinto é a certeza De que o caminho é difícil Mas que há uma saída Não é? Tem uma solução Tem todo o labirinto Tem uma saída Você pode exametar Mas tem uma saída Tem uma saída Que beleza é para você Estimulado como bregador Fazer missões para evangelizar Saber que todo o problema Que te docegue Há uma solução Só tem uma solução Qual é a solução? A bala de prática Irmão É Jesus Então logo Você sempre tem alguma coisa Para falar para qualquer mundo Que você encontrar Você não sabe quem são os eleitos A sua missão é falar E você sabe o que você tem que falar Você tem que falar de Jesus Porque a bala de prática O que é a bala de prática? O que é a bala de prática? Então me traz o bebida que for Se está gordo demais Mato demais Chato demais Feio demais A bala de prática Resolve até o problema de feiura Porque o cara está feliz No nariz dele Ele sabe que ele é de Jesus Eu não preciso de um nariz Filho, relevante Brege pitiado Qualquer bem A ver Você é gatão Então Essa aplicação Da expiação limitada É dizer Como que as pessoas Serão salvas Tem uma saída A solução É Jesus Amém até aqui? Vamos dar a bala Para a gente terminar mais rápido Porque tem mais gente Além do Pedrinho Dormindo A quarta motivação Para a gente fazer missões É não só a depravação total Não só a eleição condicional Não só a expiação limitada Mas a graça Irresistível Vamos juntos agora Para Atos Capítulo 13 Verso 48 Cinco motivos Para fazer missões Já estamos no quarto A graça Irresistível Atos 13 Verso 48 Atos 13 Verso 48 No 3 Vamos ler todos juntos 1, 2, 3 Já 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 4, 5 4, 5 6, 7 7, 8 7, 8 8, 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 25 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 31 31 31 32 32 Eu vou fazer um seguro agora Mas me surpreendeu, ela não era uma crente Ela abriu a porteirinha assim ó, só pra funcionar E passou pra dentro Eu falei, ouro! Trabalha aqui irmão! Então põe a doutima Coisa boa, passou aqui no vidro aqui Que eu falo que toque da minha piloto Eu falei, espetáculo lá Porque quando a Fernanda passou irmão Pra mim foi a graça Não tem quem aguentar Não tem quem aguentar, mas esse negócio Tem que ser meu hoje E comecei a né Lá no Goiás a gente chama de sevar Sevar, você vai jogando um negocinho, vai trair o peixe Aí eu falei, agora é começar a sevar irmão Aí eu falei, chegou agora Tem que ser tá quente porque é uma água Quer tomar alguma coisa que tem água enxerada Natural, misturada Eu posso nem enxergar a água pra você Você não tem a água Então eu falei, esse negócio é a graça Irresistível É esse tipo de graça que você não se contém Ela arrancai com você Mas você nunca imaginou que ia ter Já se vão, 12 anos Tchack Então ela pra mim foi como se fosse Uma graça irresistível Ela tirou coisas de mim que eu nem sabia que eu tinha Essa graça irresistível É como se fosse um favor de Deus Que você não merece E ela te arrebata Não tem jeito Não tem pra onde correr Por exemplo, a mãezinha da Kevin da Libra Cozinha com ninguém Inclusive a Fefe Na verdade A Tia Nelly cozinha melhor que a gente Nós todos Talvez perde pra Tia Graça Depois o cara tinha um almoço de terça Então o negócio é assim A Tia Nelly cozinha muito bem E ela é uma amiga minha Inclusive de oração Pra Tia Nelly orar pra mim E tal Aí recentemente eu fui visitá-la Pra abrir meu coração Falou umas coisinhas de orar junto Quando eu cheguei lá Ela falou assim Tá com fome, querido? Eu falei, não adianta, tá tranquilo Aí começando a falar Ela vem o coração Chora, ora, ora, chora Que negócio e tal De repente ela abriu a geladeira Vem aquela brisa da geladeira Ela já tá abençoada de chorar e orar Aí ela puxou nas coisinhas Que só a Tia Nelly faz? E ela tira Tem um suco aqui de abacaxi Com morango Que as meninas adoram Quem já comeu suco de abacaxi com morango? Eu não conhecia até que tal Eu não conhecia até que tal A hora que ela botou aquele misto ali de rosa com branco Eu falei, abacaxi com morango? Eu falei, eu não quero um monte Eu tô satisfeito Mas a Tia também Puxou ali uma vez As coisas que a Tia Nelly faz Aí ela foi puxada À medida que ela ofereceu Uma, duas, três No final eu falei, vamos provar, né tia? Esse negócio Pode um pouquinho de suco aí então Aí peguei um pavrezinho Aí a cada dia eu falei Mas tá bom, tia É mais um pouco Aí eu falei, vou fazer um pouquinho No final ali eu tinha comido uns três Estava daqui Pau ver, tomei uns dois Estava daqui de suco Olha, as meninas têm razão É muito bom isso tudo É abacaxi com morango Porque a graça irresistível É como se fosse a sua oferta De coisas que você nem sabia que queria E uma vez que você conheceu e provou E você quer comer até o final da história Eu já tô pensando Fica, vamos agraçar de lá? É que tá na vara língua lá Fazendo bater uma jarra de suco Então a graça irresistível É exatamente isso Enquanto nós Todos nós depravados A gente não liga pra essas coisas Eu não era crente Uns 28 anos perdido Eu nem ligava pra esse tempo de crente Eu era de crente Eu gostava Quando eu trabalhava com O pessoal da engenharia aí Eu trabalhava com obra Eu ia contratar peãozado Eu chamava uma peãozada assim Vocês não são peões não, tá? É só um exemplo Eu chamava peãozado igual vocês assim Vendo a obra assim Falava assim Quem é crente? Levanta a mão! Os caras levantavam orgulhosos Esse cara é crente Contratavam só os crentes Levantavam a mão e falei Sabe todo mundo? Eu só contratava os não-crentes Eu não gostava de crente Então eu era perdido À medida Que através da Fefei Eu conheci o Senhor Jesus Eu falei Eu quero isso pra mim Eu quero a vida toda Eu quero até o final, irmão Essa graça irresistível Postula e diz exatamente isso Uma vez que ela falece pra você Igual a Fefei pra mim No BRD, irmão Você pira Você quer isso pro resto da vida No meu caso eu já peguei Tiro o oi que é minha, ok? Mas Jesus cabe pra todo mundo Tem pra todo mundo, né? Porque Ele é Deus e Ele é eterno E você quer sempre mais Porque o papel da tia também Enjooa e mora Vai passar mal, né? Mas Jesus não Porque você conhece E prossegue conhecer O Deus é eterno Há sempre mais de Deus Pra descobrir Jesus todinho Até o final da vida Por isso que velhinho A gente lê Bíblia E ainda demais no Salmo 23 E João 13 e 16 Tem mais notícia Porque esse é o Deus A graça é irresistível E o que que isso Tem a ver Com estimular a gente A fazer missões? Vamos ver se eu vou lembrar Se eu vou lembrar vocês me ajudem aí Se a depravação total Diz que eles precisam ser salvos A eleição condicional Nos diz os que serão salvos A expiação limitada Nos diz como serão salvos Aqui e agora Na graça irresistível Nos diz que eles serão salvos Eles serão salvos Não tem erro Eles serão salvos Cabe a mim e a você Continuar pregando Porque cada negativo De alguém pro evangelho É como se fosse Hoje o tema da engenharia civil aqui É como se fosse uma construção De uma paredinha Uma parede você bota um tijolo Mais um tijolo Mais um tijolo Aqui o negócio Cementinho né? Um tijolo Um tijolo Um tijolo Até que a parede está completa Virou uma parede Passa a não chamar construção E passa a chamar Pertificação É uma parede É uma casinha pronta E você vai pôr um tijolo E outro tijolo A graça irresistível Diz que Eles serão salvos Todos eles Que são de Jesus Serão salvos Cabe a mim e a você Que eu não sei quem é Pregar e continuar pregando Porque uma hora vai dar certo Não desanima Eu já falei pra vocês Que é da igrejinha Que um irmãozinho meu Que aceitou os filhos de Deus Eu estou querendo mais três E os agregados Em papai e mamãe Eu estou querendo os meus Entendeu? O meu papel É continuar pregando Vocês se lembram daquela história Do Ronaldo e Dória O Ronaldo e Dória Estava lá em Recife Ele era seminarista em Recife O meu nome é Dória É um missionário que conseguiu Procurar ele na internet E ouvir essa história Na boca dele Que eu vou contar aqui agora Que ele pregava em Recife Ele ainda era seminarista Queria ser pastor E aí ele foi pregar Num bairro lá Que chama Brasília Teimosa Lá em Recife O bairro chama Brasília Teimosa E ele pregava lá Dizia que ele descia do ônibus Passava perto de uma vendinha Que vendia bebidas E umas coisas E aí ele passou Seminarista novo De outra vontade de pregar Ele passou Suadinho na testa Pra tomar ali um refresco Alguma coisa E ele Crente Falou Já vou começar esse negócio aqui Esse aqui é o bairro Perguntou pro senhor assim Eu posso falar de Jesus pro senhor? Ele falou assim Não, nem de crente eu posso Toma sua coca e vaza daqui Eu falo da minha versão Ok? Ele pode dar mais bonitinho Então, aí ele chegou pro cara Só que o cara tem uns 5 minutos aqui no coração dele Ele falou assim Acho que eu fui grosseiro com esse rapaz Acho que eu peguei pesado Aí ele vai e diz Diz o que ele disse Ele falou assim, olha Fica à vontade Toda vez que você vier aqui Você pode tomar sua coca E você pode falar de Jesus Então vai Pode falar de Jesus Aí vai ao redor Que tem um jeitinho de falar Ele não muda Aí o sermão dele é igual Um mundo todo Ele é perto daqui Um mundo todo Ele tinha um jeito de pregar de Jesus Ele falava dos pecados da pessoa E falava Ele tinha o escrito dele De falar de Jesus pra pessoa E ele falou Muito obrigado Toma sua coca e vaza Aí ele foi embora Mas pregou Diz a história Que como Brasília Teimoso Era o bairro que ele tinha que trabalhar Ele voltava sempre naquela condução Aquele ônibus Descia perto daquela vendinha E já foi conhecendo ele Seu Funano Aí ele diz Ele pegou na palavra Ele falou Que eu posso, quando eu quiser Tomar a coca e falar de Jesus Ele não falou E ele guardou Ele falou assim Peguei na palavra Eu vou lá Falar pra ele de novo Aí ele chegou de novo Seu Mulano, tudo bem? Tudo bem Tem coca? Tem que colocar uma coca? E outra coisa Eu posso falar de Jesus pro senhor? Ele rapaz Eu pedi de novo Eu falo Seu Palano não tem que falar Toda vez que eu fizesse aqui Então pode falar de Jesus pra mim Diz que ele foi E pregou do mesmo jeito pro senhor de novo E falou assim Muito bom Já acabou Bom trabalho Vai embora E assim ele fez uma, duas, três Diz ele Na sétima vez Quando ele chega lá Tem coca? Ele bebe a coca E fala assim Posso falar de Jesus pro senhor? Um cara falou assim Deixa que eu falo Eu vou falar pra mim Que eu já sei que você vai falar E ia começar a repetir tudo que o Rona falava Ela falou isso O negócio do Jesus Ele falou assim Muito bom O senhor entendeu tudo Mas deixa eu falar E foi E falou de novo Diz o Rona Que na décima primeira vez Eu não me lembro se é a nona Ou se é a décima primeira vez Que ele volta E deu alguma palavra Ele falou que eu não posso falar Ele voltou lá E foi pra ele dar pro cara Diz agora que ele tá falando A mesma história Do mesmo jeito No mesmo bolado de coca dele O camarada começa a cortar a cara dele Uma lágrima aqui ó Aqueles marmões atrás do balcão Chorando ali no meio daquele recife Quem conhece o recife sabe Que bom é a pergunta né Tá ali só de um gigante O cara ali tá vendendo O negócio da venda dele E o cara começou a chorar ali no balcão E ele aceitou o Senhor Jesus Louvado seja Deus Não é? Louvado seja Deus Quantas vezes foi preciso Aquele se ouvir o evangelho Do mesmo jeito Porque o poder não é da fala do Rona Não é nada senão o poder de Jesus Você repete a notícia Eu falo com meus pais sobre Jesus Quase todo dia Enquanto com eles Para os meus irmãos Eu mando mensagem Tem que falar de Jesus Porque o dia que chegar O último tijolinho A graça iria resistir O cara fala Eu quero isso pra mim É quando a casa cai Então os olhos abrem E essa graça então É como foi a viver pra mim O cara quer o Senhor Jesus E acabou Ele não quer mais nada O que que isso Nos estimula o evangelho Porque eles serão salvos Amém queridos? Amém Vamos pra última então A depravação total A eleição condicional A expiação limitada A graça existindo E a última Último estímulo Para a gente pregar o evangelho A perseverança dos santos A perseverança dos santos Vamos ler juntos Vamos ler junto Judas Tem um segundo ensino Judas Faço uma pregação lá na igreja Toda a cada vez Judas Esse Judas anda bem Judas Versinho 24 Quando não falo o capítulo É porque talvez não tem mais que um Então Judas 24 Judas 1, 24 A cada vez Judas 1, 24 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 Hoje eu estou morando em casa Morar no prédio Não é vida eu estou no prédio Mas é comprar uma tragédia irmão Entra comigo na história Que você vai ver o tanto que a gente é idiota Você chega no supermercado Pega um carrinho Não é assim que funciona? Você chega no supermercado Pega um carrinho Você vai até as prateleiras Compre o mais caro ali Porque aquelas etiquetas te enganam Na vista do morrer é sempre mais caro O mais caro brilha Tá gente? E você pega o produto E põe no carrinho É assim? Aí depois você encheu o carrinho Você vai até o caixa Não é? Aí o que você faz? Idioma Tira do carrinho E põe na monto Não é? Aí ela passa Um por um Não é? Aí depois o que você faz? Você põe no carrinho de novo De volta Aí você pega o carrinho E vai até o estacionamento Não é? Aí o que você faz? No celular Você tira do carrinho Você tira do carrinho E põe no porta-malho Não é? Eu me sinto idioma Então você bota no porta-malho do carro Aí você pega o seu carro E dirige até a sua casa Não é? Aí o que você faz? Você tira do porta-malho E põe no carrinho do prédio Aí você põe no carrinho do prédio Aí você vai no carrinho do prédio Entra no elevador Vai até o seu apartamento O que você faz? Eu já tô com ódio Eu já tô com ódio Eu 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 vou pra gente com ódio Como jogada Com ódio 70 vezes Põe no carrinho Tira do carrinho Tira do carrinho Isso na vida não, irmão Isso não é jeito não O tipo de filosofia Que essa doutrina nos ensina Não é como se fosse A flor inglês Que define o grupo dessa teologia É a tulipa Inglês tulipa Que é uma flor sem ar se diz tulip o tulip em inglês fala dessas cinco doutrinas, o T de total deprivation, depravação total o U fala de unconditional election eleição incondicional, e assim todas as letras de tulipa, que é uma flor formam um acróstico dessas cinco doutrinas que nos estimulam ao evangelho essa última doutrina fala aqui a perseverança dos santos, uma vez salvo salvo pra sempre não é essa brincadeira igual o vídeo aqui do carrinho, de uma hora tá no carro uma hora tá fora do carro, uma hora tá no carro, uma hora tá fora do carro uma vez salvo, que eu queria pegou o produto, ele apareceu na minha casa pra sempre uma vez salvo salvo pra sempre, a florzinha que nos define é a tulipa, não é a margarida não bem me quer, mal me quer salvo, não salvo, salvo, não salvo não é assim, essa doutrina diz isso não vai te esculhembrar pra pecar fica tranquilo, não vai te esculhembrar pra pecar mas uma vez que você tá salvo você tá salvo até o final se a salvação de Deus não fosse forte assim o músculo dele era muito fraco ele não dá conta de te pegar definitivamente e botar no reino dele porque você é mais forte do que ele porque você dá conta de sair da salvação dele e pecar, e cair da salvação então você que é Deus porque você é mais forte do que os artifícios do próprio Deus se ele é que é Deus e a gente tem de Deus como todo poderoso ele tem que ter esse poder definitivo de te pegar aqui e falar assim daqui não sai, daqui não te tira acabou esse é o tipo de Deus possível essa é a doutrina da perseverança dos santos gente que foi salva está salva e está salva até o final você vai ter um bebê, não vai querido? qual vai ser o nome dele ou dela? Isabela? Rebeca Rebeca bom nome, bom nome bom nome, Gênesis boa, boa, boa ó, Rebeca a Rebeca vai ter vai chegar os dentinhos dela, não vai? os dentinhos ali ela pega a febre vai ficar chorada fica feio, né? vai chorar ela pega a febre os outros e tal porque o dentinho vai começar a nascer, não vai? a nossa salvação não é como o dentinho de leite de Rebeca cai um dente depois vem o outro é uma vez só a salvação a perseverança dos santos diz que uma vez salva salva para sempre não tem outro jeito uma vez que caiu para cá está salva para sempre como que isso, então na nossa aplicação missionária como que essa doutrina essa última doutrina estimula a mim e a vocês a pregar o evangelho eles permanecerão salvos bom, Deus eles permanecerão salvos essa última doutrina me estimula e te estimula a falar de Jesus para as pessoas porque eles vão ser salvos e eles permanecerão salvos todo mundo que vê o Senhor Jesus não cai nunca mais você é meu e daqui ninguém te tira e permanecerão salvos deixa eu ver uma passagem para vocês que eu achei que ela seria didática para a gente entender essa salvação de uma vez por todas que é Hebreus 9, 11 e 12 essa eu vou ler para vocês porque antigamente os sacrifícios que faziam eles apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz alguém morrendo e o lugar de alguém certo? então matavam o bode o bode, o bode o negócio eles faziam a expiação daquele sangue só que tinham que fazer sempre como no exemplo do carrinho tem que fazer de novo e de novo de novo e de novo então o pecado o povo pecava tinha que fazer o culto lá tinha que pegar um carrinho então o carneiro tinha que sacrificar para pegar os pecados desse casal e tem que fazer isso tem que fazer de novo e de novo toda vez tinha que fazer aí vem essa passagem que eu estou dizendo para vocês que uma vez salve o salve para sempre para sempre explica isso Hebreus 9, 11 e 12 diz assim presta atenção uma vez por todas tendo cometido eterna redenção o sacrifício de Jesus apontado por todos os outros sacrifícios nessa doutrina da perseverança dos santos diz que o que Jesus fez por você se você confessou o seu pecado ainda que ele esteja encardido e impregnado voltando vez por outra de você se você é dele nada vai te tirar dele tem aquele exemplo que eu já contei para quem é da igreja para mim é o mais didático que é quando em uma simulação diz que pegou a mim e a você como pegadores e diz a história que nós fomos colocados na mão de Deus Espírito Santo acho que é essa a história Deus Espírito Santo te coloca na mão dele aqui você está bem segurando pensa em Deus Espírito Santo te segurando na mão irmão está fechado ali é já está tranquilo está suado aí a gente segura aqui na mão dele o próprio Espírito Santo entra na história não pisca olha aqui o Espírito Santo aqui perdão esse aqui está vendo aqui o Espírito Santo não é o pessoal do Espírito Santo lá não o Espírito Santo é real está aqui só que para ficar melhor o Espírito Santo fecha a mãozinha aqui você aqui dentro na mão do Espírito Santo e vem aqui o Deus Pai aqui e outra mão aqui aí fechou mesmo aí está tranquilo o Espírito Santo me fechou e Deus Pai Deus Trilo pai e Filho e Espírito Santo aí Deus Pai pegou e segurou aqui não tem nada ele vai me tirar aqui não aqui eu vou salvar até o final está tranquilão eu vou aqui até o final mas disso é a história que antes de você ser colocado aqui você foi pintado pelo sangue de Jesus o homem do sangue de Jesus aqui ó te lavou todinho aqui ó você está aqui ó lavado pelo sangue do Cordeiro bota na mão do Deus o Espírito Santo fecha vem a mão de Deus Pai e fecha ali acabou perdeu o pregói daqui ninguém me tira a mão supôr é uma história né a anustração que o seu pecado Satanás ou o mundo começa a te influenciar de tal só que começa a abrir a mão de Deus Pai então retira a mão de Deus Pai e é uma história porque ninguém tira a mão de Deus Pai mas nessa história a registração tirou a mão de Deus Pai aí você ficou com a mão do Espírito Santo aqui lavado pelo sangue do Cordeiro lá dentro tá compreendendo? pegou? aí vem aqui ó Satanás é um pecado seu aquele que volta uma vez por outra você fala não acredito que eu caí de novo e começa a abrir aqui ó a mão do Espírito Santo porque não pode ficar salvo alguém pegando igual você não tem jeito de você também não tem jeito vai perder essa noção você está pegando meu pecado de novo então vem aqui o seu pecado é o Satanás e abre a mão do Espírito Santo não importa você porque o Espírito Santo é forte demais não vai deixar sair ok? então tirou ficou você exposto pelo sangue do Senhor Jesus agora o Satanás quer te pegar ele fala não vai passar o que vai ser por isso eu vou te pegar e aí Satanás começa a atravessar o sangue de Jesus porque eu não estava lavado do sangue de Jesus então eu estou lavado do sangue de Jesus para te pegar ele tem que atravessar o sangue de Jesus essa Bíblia que a gente prega eu prego diz que todo aquele que passar pelo sangue de Jesus é salvo todo aquele que passar pelo sangue de Jesus é salvo de uma vez por todas então se mesmo o Satanás atravessar o sangue de Jesus o que vai acontecer com ele? vai se converter agora deixa o Satanás que vai acontecer com ele que vai acontecer com ele ó, eu fiquei sabendo que o Satanás que vai acontecer com ele que vai acontecer com ele não é um tijolo mesmo é o Satanás que vai acontecer com ele não, não, não perseverança com os santos eles pernadecerão salvos porque que isso me estimula que estimula pregar você vai pregar o cara vai se converter e ele não cai nunca mais porque aí vem a segunda parte coisa de crente né? aqui foi o Diogo que falou a santidade é o lado visível da salvação parece boa a santidade é o lado visível da salvação de Onique uma vez salvo a gente não escolhamos a gente que é de Deus não escolhamos e falamos eu vou pecar geral esse carnaval não passa aqui não passa em Salvador não é assim o coração crente o coração crente ele sabe que está salvo sabe que está salvo até o final e ele acha delicinho de Jesus ser santo ele gosta a santidade passa a ser a parte visível do que já aconteceu no coração dele ele está salvo ele é do Senhor Jesus a perseverança que os santos então nos estimula porque nós vamos pegar e as pessoas permanecerão salvas amém? amém foi longo mas é isso aí os homens do passado inventaram as sintomas se inventassem as três ele tinha acabado com meia hora vamos fechar os olhos e vamos orar estimular-se aqui com essa palavra para a gente poder pregar o Evangelho e fazer isso muito bom